Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito bom dia para todos, boa tarde quase, agora são 9h52, mercado prestes a abrir, eu sou o Bruno Mazzoni, sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos e aqui o nosso programa Café com Dividendos. Resumão de mercado para você, um bom dia mercado, hoje, ontem, na verdade, PIB chinês foi o principal assunto, então nós tivemos crescimento no PIB chinês, mas veio abaixo da expectativa, então o mercado não deve soltar fogos de artifício hoje, muito mais de olho no pacote de infraestrutura do Biden e deve trazer muito investimento, muito consumo de minério de ferro, ou seja, o Brasil é como, pelo menos eu, na minha cornetada aqui, eu vejo como um aviãozinho de papel que só continua voando, isso principalmente na economia financeira, porque tem um sopro ali das commodities e o consumo muito forte, potencial norte-americano e existente já da China, seja tanto nas commodities agrícolas como também minério de ferro e petróleo, se mantendo nas bases de 66, 67, 70 dólares, nossa economia, pelo menos na parte de exportação vai muito bem, nossa balança comercial vai muito bem. Pessoal, em relação ao STF, eu acho que nosso país é assim, a gente tem que se acostumar cada vez mais, quando chegamos próximo a eleições, principalmente presidenciais, a gente ainda não vai ter uma eleição competitiva, muito provavelmente será polarizada, isso é muito interessante para os dois polarizadores, então acho que é isso que vai acontecer, não acho que terá precificação nova, a gente vai ter movimentos de tendência nova por causa da decisão do STF, então pulemos, um café de sexta aqui para vocês abrirem o seu café, eu ainda não abri o meu, hoje eu fiz uma caminhada aqui para o escritório, há cerca de 3,5 quilômetros aproximadamente, não é brincadeira, não está tão calor assim perto aqui da serra, mas foi bom, então passando a régua aí, PIB chinês cresceu, mas veio abaixo da expectativa, a pacote de infraestrutura New Deal bombada nos Estados Unidos é o que vai muito provavelmente manter o nosso aviãozinho subindo, principalmente na balança comercial, pressionando ali ainda dólar forte, está para nós e as commodities em alta, está certo? O consumo chinês aumentando, como aumentou, abaixo da expectativa, mas aumentou bastante, a gente se mantém, então não acredito que o doméstico polarizador aqui da política vá mexer nos nossos preços, principalmente, de novo, economia financeira, pessoal, disclaimer, convido a todos vocês a acompanharem sempre o café, quem curtir o que eu faço aqui no canal, compartilha, compartilha aí com o seu amigo, a gente também está no podcast, está lá no Spotify, certo? Bom, vamos lá, falar um pouquinho agora dos mercados, então aqui o meu card clássico, né? Bom, S&P subiu 1,11% ontem, Dow Jones quase 1% também, DAX hoje já sobe mais de 1%, tá? Então, Europa vindo de novo forte, principalmente a capitaneada pela Alemanha, está reunido 0,57, eles também avaliam lá um pacote bem mais conservador, né? Do que o norte-americano, mas também há ali aquela discussão clássica econômica, tá? De novas linhas econômicas aí, também de política monetária, por que não, do pós-Covid, já que esses países estão bem avançados aí, tá? No controle da pandemia. Depois a gente fecha com Japão neutro, tá? Bem fora do radar o Japão, e aí Hong Kong 0,61%, para vocês verem que o PIB chinês não trouxe lá muitas alegrias, principalmente Hong Kong é um bom parâmetro para a gente olhar, tá? Quando a gente pula para o meio, o card do meio aqui, pessoal, vamos para commodities, então nós temos petróleo Brent a 67, tá? Então, rompendo aquele 66, já já eu trago o gráfico para vocês, tá? Então, o principal destaque, petróleo para cima, minério de ferro para cima, consumo das nossas commodities agrícolas em alta, barabim, barabom, contudo o dólar também segue forte, tá? Esse é o principal, são os principais ingredientes, pessoal, acho que política, teremos ruído, por quê? Como eu falei, seremos polarizados de novo, muito provavelmente, Lula e Bolsonaro, e a gente já conhece os dois, não tem nada de novo, o mercado sempre teme o novo, né? Tanto que a gente está com um período horrível, e o pior da nossa história, o pior da pandemia atual, atualmente, certo? E o mercado já não cai, não tem crash, porque já sabe, né? Então, o perigo do mercado é o incerto, é o novo, tá? Sempre é isso. Agrícolas, pessoal, tudo subindo, nada cornetar aqui, certo? Estou devendo para vocês o vídeo da Biosave, estou devendo o vídeo da São Martinho, tá? Anotado. Hoje eu vou fazer sobre o Banrisul e tem um relatório sobre bancos, pessoal, muito bom, da Levante. Vou fazer merchan aqui, mas é gratuito, tá? Então, muito bom mesmo. Beleza, índices futuros, pessoal, Estados Unidos subindo 1%, né? Principalmente a S&P industrial ali, né? Mas não só as techs, Nasdaq 0,27, Dow Jones 0,23, Nikkei 0,10, DAX 1,11 e nós fechamos ontem neutro, né? 0,28. Então, a gente deve manter a escadinha enquanto não controlamos a pandemia, devemos continuar subindo mais escadinha, porque está entrando fluxo, vou mostrar para vocês aqui o fluxo gringo, tá? Mas o mundo acelerando, tá? O mundo começa a ganhar 1% aí nos dias, começa a ter uma volatilidade um pouquinho mais amigável, tá? Para a tendência, pessoal, para a tendência. Legal. Fluxo, pessoal, vocês vêm acompanhando comigo no café. Então, nós saímos de um fluxo negativo, viramos o mês de abril, tímido, um fluxo baixo, mas já estamos na casa aqui dos bilhões, tá? Então, começa a ganhar fluxo de Ibovespa. Nesse caso, fluxo à vista, mercado de ações comprado, tá certo? Gringo ainda aportando. Não é aquela magnitude estratosférica de janeiro, tá? Então, já há uma realização de lucro bem interessante em fevereiro, março, tá? E agora, timidamente, mas ainda assim, de novo, setores específicos muito ligados à balança comercial, muito ligada à exportação comprados, tá? Agora, nós vamos para o DI, pessoal. O que eu tenho aqui no DI, né? Estável. Então, o DI continua estável, o que é bom. O DI23 eu trago para você. O DI22 também caiu e estabilizou. Acho que esse é o caminho, esse é o caminho de... O pior já passou, tá? O Brasil está sempre aí, colete, né? A prova de novidades bombásticas, mas por hora, estamos aí sossegados, pelo menos nessa parte aí de inflação, taxa de juros, certo? Curva de juros. Está começando a se achatar, tá? O que é bom, tá? Então, passado do DI, pessoal. Até vou tirar um pouco o zoom aqui para vocês, para a gente ficar com um gráfico melhor. Passado do DI, então vocês vejam que depois de muita volatilidade de alta, ele começa a ficar lateral, tá? Já é um sinal melhor, tá? A gente vem para o dólar, tá? Então, o dólar aqui continua nas alturas, continua segurando naquele topo. Eu comentei com vocês que 5,568,5, 5,612 é onde ele deve achar suporte. 5,792,5 resistência. Deve ter uma movimentação do dólar, deve ser muito parecida com a movimentação dos juros, tá? E aí, quanto mais o BC vai subindo os juros, mais esse dólar vai indo para baixo. Pressiona o dólar para baixo, tá? Sem dúvida nenhuma. Hoje, destaque, pessoal, de alta vai para ouro, tá? Então, o nosso contrato de ouro abriu com gap, tá? O nosso ETF de ouro, logo, logo, deve estar caminhando para a sua abertura aí também, tá? Está com um cara que vai apontar para cima, talvez até sair dessa consolidação, quem sabe, tá? Petróleo, pessoal, está aqui brigando com 66,68. Rompeu, fechou acima a semana, principalmente hoje, né? Olha, temos grandes chances de semana que vem ser uma semana de rali para o petróleo, tá? Se conseguimos fechar acima dos 66,68. Começa a ter aqui muito mais cara de 73 e 76, que são os meus próximos alvos aqui em cima, tá? Hoje, o porquinho cai, então, o primeiro dia que nós temos aí o porquinho abrindo com gap e retraindo, mas olha esse gráfico da proteína suína, pessoal. Está aqui, ó. Olha essa guinada, certo? De março, crise, certo? Até momento atual, linha reta, pessoal. Isso é um gráfico mensal. Passam meses e meses de alta. Vou dizer para ti aqui que no segundo semestre teve lateralização, depois de uma grande alta do primeiro trimestre, mas continua voando, tá? Uma nova modalidade aí, uma nova espécie de porco, né? Voador, alado. Minério de ferro também, né? Voando, tá? Minério de ferro voando, certo? Nas máximas históricas aqui, continua comprando, tá? Hoje é 173 dólares. Então, esses são os ingredientes que a gente mais precisa observar, pessoal. E quando a gente olha para o Ibovespa em dólar, tá? Esse é o gráfico do Ibovespa em dólar. Não recuperamos as máximas de 2008, como eu já falei para vocês diversas vezes aqui no canal, né? Mas para quem é novo, então 2008 está aqui. Não recuperamos em 2009, tampouco em 2010. Aqui em 2019, chegamos a tocar novamente nessa LTB. Então, para o gringo, pessoal, um bom timing, se você tem afinidade com análise gráfica, nós podemos utilizar como bom timing essa LTB, essa linha de tendência de alta, de baixa, perdão, certo? Temos uma linha de tendência de baixa, bem como temos não uma LTA, certo? Mas um suporte horizontal aqui, ó. Então, a gente fica numa cunha aqui, certo? Me parece que estamos bem no meio do caminho. Então, riscos equilibrados para quem está pessimista e para quem está otimista, tá? No caso de pontos específicos que eu tenho, tá? 22.045 é a próxima parada para o nosso índice. Até posso colocar aqui um tipo de um alarme. Para ficar ciente aqui para o gringo, a gente muito provavelmente vai ter uma certa dificuldade ali, exatamente. Então, é o topo de agosto aqui, tá? Perdão, agosto, topo de dezembro, certo? Então, essa é a recuperação, aqui está o topo da crise, essa é a visão do gringo em dólar do nosso índice Bovespa, o que não se reflete, obviamente, para quem está participando do mercado, do nosso índice futuro negociado em reais, tá? Que está ali, já recuperou, já rompeu máxima do Covid, faz tempo. E agora está a discadinha, e eu considero que vai continuar andando discadinha, até no meu ponto de vista, uma primeira parada, tá? Em 127.585, suporte em 119.365, 116.340, inclusive com um alarme meu, um bom ponto de swing trade ali para mim, tá? E o Apocalipse, pessoal, mais uma bomba política, eu acho que voltaríamos a 112, tá? É isso, pessoal, o EWZ, um pouco mais comedido, mas também conseguiu ontem guepado, sobreviver ao 34,71, que hoje, né, abrindo o EWZ acima do 34,71, o mesmo será suporte. Abrindo abaixo, ainda fechamos a semana com ele em resistência, assim como foi aqui, tá? Suporte, suporte, resistência, resistência, resistência. Certo, pessoal? Passo agora para a nossa carteira de dividendos, então trago ela mais para cá. O grande destaque de queda ontem na carteira foi o Sambi, foi o Santander, tá? Vou falar sobre bancos, hoje vou fazer um vídeo sobre o Banrisul, hoje ou amanhã, sábado, no máximo, tá certo? Então, o Santander, ele basicamente está em um ponto muito forte de suporte para mim, tá? Depois aqui de variar de novo, esses 25%, tá? Eu considero ser suporte, essa região, principalmente do 34, 37, perdão, e 54, tá? A única resistência é 42,58. A zeda para mim, pessoal, a zeda, obviamente, se viermos abaixo dessa mínima feita, aqui em março, tá? Acredito que o setor financeiro não vai entrar em tendência de alta, tá? Mas ele vai ficar pipocando, e está usando, vai ser que a ciência da Itaúsa vai ficar sem tendência por um momento, tá? E essa sem tendência, ainda estamos aí falando de uma retração muito próxima aqui do topo pré-pandemia. Então, acho que deve ficar entre 37,54, 42,58. Destaque negativo aqui para a nossa carteira, né? Tirando o Santander, Elete 3 foi a que mais caiu ontem, tá? Quando a gente pula abrindo o mercado agora, né? Então, vai mudar as coisinhas aqui. Quando a gente pula para os FIIs, pessoal, nós tivemos o TEP11. Temos o TEP11 aqui já aberto? Não, ainda não abriu. Então, o TEP11 foi, assim, o pior de ontem, né? E começa a dar um pouquinho de preocupação, né? É um FII que não vem performando desde o seu IPO está abrindo agora. Então, uma região complexa tem o 81,12 aí como resistência. Também usando a análise TEP11, destaque negativo. O ALZR, tá? O Alianza, também foi um destaque para a gente ficar de olho. Agora o mercado abrindo vai mudar os números aqui, tá? Mas estão esses dois destaques. Pessoal, passado dos FIIs, a gente veio para a notícia. Então, eu sou fanzaço do Jovem Nerd. Gosto bastante, me divirto muitas vezes e me educo também. E a Magazine foi lá e comprou. Mais uma aquisição para a conta. Agora, do Jovem Nerds, acho legal para caramba. Porque, muito provavelmente, nesses contratos há muita liberdade para o Jovem Nerds continuar sendo o Jovem Nerds, tendo a essência Jovem Nerds. Mas o hub de compras online, muito provavelmente, será a Magazine. Então, os Merchants, assim como nós, eu do YouTube, eu vejo alguns outros criadores de conteúdo usar a Levante, como um afiliado e tal. Aqui não, aqui é algo a mais, algo acima, como a Natala Hercury utilizava a modal mais e tudo mais. Acho muito legal essas parcerias e tem tudo a ver. São nichos de mercado que vêm de influencers que têm muita credibilidade que uma marca institucional como Magazine Luiza é muito broad, muito ampla. Então, ela ganha, acho que a Magalu, muito antenada. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a notícia, está aqui, dei um pause. Mas, muito bacana, muito bacana mesmo. A Magalu, que eu achava que iria sim beijar os 17,26, começou a publicar aquisições, mercado gostou. Apesar de ter sofrido no trimestre passado, me parece que próximo dia, próximo dia 5 de maio, que está programado o seu resultado, vai começar a entregar novamente um bom crescimento. Porque o lockdown, de certa maneira, favorece, eu mesmo tenho coisas para comprar lá, porque eu não posso ir de repente dar uma olhada na Calunga, por exemplo. Prefiro muito mais o Marketplace da Magalu. E muitas coisas que eu compro da Logitech, também, que eu uso tudo da Logitech, porque tudo que eu compro que não é da Logitech, quebra, ou para de funcionar. Então, fazendo merchan para a Logitech, patrocina eu aqui. Eu estou comprando na Magalu porque chega mais rápido. A Logitech tem empresa na Bahia, e adoro eles, sou fanzaço, assim como a Tramontina, sou fã, mas vem tudo do Sul, a Logitech vem tudo do Nordeste, então demora. Então, a Magalu, pô, dois dias está em casa. É, ela realmente está na frente. Enfim, namorando aqui a Magalu, sem ser acionista, não sou acionista da Magalu, pessoal, o que nós temos? 21,37 suporte, 22,77 resistência, 24,76, 25,13 também resistência. Para o primeiro semestre, eu não acho que ela vai passar desses três, cinco pontos, pessoal. Apocalipse, para quem acha que o mercado vai dar uma azia em maio, ou commodities vão retrair, algo do tipo vai acontecer, uma barreira comercial devido à nossa crise de pandemia, enfim, coisas que podem acontecer que estão fora do escopo, 17,26. Eu realmente achava que essa queda viria até lá de maneira caótica, sem ter sentido, e aí para mim seria o melhor ponto, mas parou antes, parou aqui em 18 e pouquinho, faltou um realzinho ali. E agora, o mais provável é que o 21,37 suportasse. Aliás, preciso mudar a cor dele. Magalu hoje abrindo estável, abrindo aqui em 22,19. Então, 21,37 é o grande destaque. Certo, pessoal? Bom, acho que passando da Magalu nós temos esse relatório que é bem legal, então aproveitem. Eu sei que vocês ao acessarem esse relatório, pessoal, tem que dar o nome lá e o e-mail, se não me engano, mas não custa nada, não tem valor monetário. Mas para aqui no canal dar um feedback lá para a Levante que é sempre bacana e eu consumo esses relatórios. Tem relatórios que eu nem passo para vocês que não são aqui do assunto do canal. Mas esse é bem assunto do canal? Faltou o que nesse relatório? Eu vou cornetar, faltou seguradora, mas bancos, setor financeiro está descontado. Em 2021, você quer procurar algum desconto? Está ali um deles. Não é no setor de commodities, não é no setor industrial, talvez no setor de construção civil, algumas, mas principalmente no setor financeiro, está tomando. Então, acho que é um relatório que faz jus a um bom momento que eles criaram. Vai estar na descrição para vocês. Pessoal, me deixando o canal, assinaturas, vejam as assinaturas, link na descrição, tem assinaturas novas. Hoje ou no máximo amanhã eu devo estar postando os primeiros vídeos, todos em formatos de episódio. Então, você que assina o Valuation, você que assina a Análise Gráfica, você que assina o Clube do Longo Prazo, vai ter lá episódio 1, episódio 2, para que quando as pessoas assinem daqui a anos, certo? consigam voltar e assistir do começo. Então, o começo vai ser simples para quem já tem experiência, mas tenha paciência comigo que eu vou alimentando até, de repente, chegar no seu nível mais de expertise. Livro da semana, Ciclo do Mercado, o livro, acho que o maior feedback que vocês me deram aqui, interessante. Também link de afiliado da Amazon na descrição e no primeiro comentário fixado, assim como o roteiro. E a gente termina, estou olhando aqui para a minha tela, com Santa Mônica. Pessoal, hoje, o meu moedor de café manual da Tramontina, que é espetacular, quebrou. Então, hoje é triste, tomei meu café, que eu distribuo, mas é em pó, então não é a mesma coisa, estou tomando ele aqui. Enfim, então, olha, um café que é moído, que eu não sou fã de café moído, porque assim como ser stock picker, eu gosto de fazer o meu café, eu gosto ali de negócio, é uma arte, mas esse é muito bacana. Para você que não tem tempo de moer, esse café é excepcional, eu realmente recomendo, tem diversos prêmios e selos certificados, não é orgânico, por isso que o preço dele chega a ser um pouquinho mais acessível, e é uma empresa que tem uma boa capilaridade, mas eu vou trazer também cafés orgânicos para vocês. Certo, pessoal? Fora isso, finalizo o nosso café, um grande abraço, um ótimo final de semana, muita paciência nesse momento, meus pais, por exemplo, estão prestes a serem vacinados, então estou bem apreensivo, olhando o aplicativo da prefeitura de um dia e toda hora aqui para ver se libera essa vacina ou não, mas muita paciência, muita empatia também, pense sempre na pele dos outros, e aí quando voltar ao normal a gente volta a ser um pouquinho egoísta, de leve, e lógico, acabou o mercado hoje, cinco, cinco e pouquinho, se eu fizesse um programa de tarde aqui, eu falaria, cerveja tal, vinho tal, whiskão tal, você bem que não gosta de whisky, eu ia falar vodka, gin, e a gente ia tomar uma junto, mas como não, digitalmente em algum momento eu faço uma live aqui, certo? Valeu pessoal, um grande abraço, tchau, tchau.